O que foi que eu disse? Michael Wazowski Valeu, não esquenta não Quando eu tava no ônibus, achei uma moeda Sua dupla na excursão Jeremy, vamos ficar juntos? Excelente Bristle Os primos Oi Tá legal Valeu Por uma área muito perigosa Bem-vindo É aqui que coletamos os responsáveis por conseguir esses gritos Muito assustador É aqui, não vai fazer Legal É sobre a energia do grito e o que precisa pra ser um assustador Entendi tudo que sei na minha escola A universidade mostra Melhor Então tá, observem, depois me digam qual é Faixa de segurança Crianças humanas são extremamente Oi Ai Olha aqui Ele vai dar um susto no estado Por favor, gente, eu quero ver Não pode ultrapassar a faixa Senhora Grae Não O que? Perigoso, garoto Eu nem vi você lá dentro Nem vi você lá dentro O que tem a dizer em sua defesa? Universidade Monstros Não quero ser emotivo, mas toda minha vida sonhei com este momento É que vai fazer o teste de novo Maria, o seu príncipe encantado vai aparecer Todos vocês Dar a sua foto com o trem Diga viva 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 Eu sou a feita, pessoal Vamos andar Esse tour é pra... Esse é o labor... Aqui no refeitório da U.M. vocês podem se sentir à vontade Essa joia da coroa da U.M. é a escol... E aí, rapaz? Fique de olho no... Chega mais, vem pro... Grego da U.M. apoiamos os jogos anuais de su... De sustos É muito, muito perigosa Pode acontecer E vale muito pena Você tem a chance de provar que vou... O 319 Seu colega de quarto também é orçá Criou o clima O melhor amigo da minha... Aluno de susto Mike Wozowski, também sou aluno de sur... Você desapareceu mais Tem que fazer isso lá Você acha? É, mas sem os óculos, eles... Pendurei pôsteres, já Agora só falta tirar notas boas nas provas Você não fica nervoso com tudo isso? Nervoso? Não Eu tô ansioso pra começar Calma, vai ser legal Bom dia, alunos Que vocês eram os monstros mais assustadores de suas cidades O Mente Ele é um aluno Eu não queria interromper Mas resol... Eu garanto que meus alunos adorariam... Pois bem Susta... Assustador Que tipo de monstros maiores? Não fazer de ao fim do semestre, vocês farão uma prova final Grama de sustos Inspiração Inspiração, sem tumulto Quem sabe me dizer as prop... Total, elas são... Cinco Já incluindo Essa desculpa não queria te assustar E aí, parcero? Parente do Bill Sullivan, o assustador? Espero que tenha grandes resultados Oh... O senhor Sullivan já respondeu Capítulo 1 Aí, parceiro, me dá um lápis A prova final já era Eu não quero arriscar Eu fiz até cupcakes Opa Festeiro Festeiro Não me manda calar a boca não Aí, aí, você não pode... Por que tá aqui no meu quarto? Seu quarto? Esse é o meu Arti, o porco medonho Mascote da Federal do Medo Por que ele tá? Garruxo A melhor fraternidade do campus 2, 3 Não, ela Ai, ai, não deixa ele fugir Puita... Apeguei... Sensacional Esqueci de me apresentar Você e esse bicho Que eu não sei o que é Mas dá licença Que eu tenho que Tenho que fazer uma coisa melhor Mas valeu pela visita Volta aqui Tente 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 Não dá Tente Vou Não dá Menace Tente Tente Você pode Tente Tente Não vem não! Johnny Worthington, presidente da Ruge Omega Ru É parente daquele Sullivan famoso? Eu não acredito que não! Tem um futuro assustador pela frente Aí Ah, foi mal, Worry, mas você devia procurar Entrar pra Usma Kappa? Tem bolo! Sully Aluno de susto Mas eu sou aluno de susto Mas é pra Toma! Eu tenho tanto futuro quanto deixar no chinelo esse ano Oh, não brinca, é? Ver pelos embaraçados e dentes amarelos Tem Veja um monstro que faz dormir assustando Sacnofobia Medo de trovão Será homofobia Medo de hachi Acertou! Um palhaço correndo no escuro Acertou de novo Ogro com canto Zumbi Perado, Michael Eu vou fazer esse baixinho sofrer como nunca sofreu na ação Hortem os melhores assustadores, Sullivan Cara Aí você vai ganhar isso de volta Você A prova final de hoje vai avaliar sua habilis Aumentado Te faz xixi na cama pra Dorme Está aqui hoje pra ver quem vai continuar no programa de Não E do Papai Noel Que susto fosseu O rastejamento sazonal medon O rastejamento sazonal medon Deu-me Fui sim A minha única lembrança de uma vida inteira O importante é que ninguém se machuca com a prova Senhor Wazowski, sou um Não é pra subir no... O seu é um grito Quero que demonstre Eu sou um menino de sete anos Está Essas coisas Informitar faria chorar Isso alertaria os pais e infelizmente não recomendo que continuem no programa disso E garanto que sua família ficará muito desse Não é assustador Peraí, deixa eu usar o simul Muito disso Suas férias tenham sido boas Desafios E um desperdício do livro no capítulo 3 Vamos me... Porque tu mas pode ser... ... a causa do livro no capítulo 3 ... ... ... ... ... ... Diretora Hardscrabble Criei esses jogos como uma competição amigável Os monstros mais aterrorizantes do campo Beleza, galera! Estou você encerrando a justiça A próxima fraternidade a ganhar os jogos de susto Oi Os monstros mais aterrorizantes do campo Se eu vencer, a fé apostar comigo Se eu vencer, a provaria Que a senhora errou E vencer, eu aceito a sua equipe Sairá da universidade Agora só tem que achar os membros Não sei se cabeça, aquilo ali só conta como um Rendy, Rendy, que sorte, entra pra minha equipe Descolado, Mike, não suja minha barra Preciso de mais um, eu só preciso de um monstro, só mais Clank Pod O O O S Encerrando as inscrições, tá legal? Ele é da sua equipe ou não? Falou! É, ele é da minha equipe Qual é o plano? Externidade? Olá, colegas de equipe De recebê-los em sua nova casa Tá aqui Mas quando tiver, estaremos prontos Começar dizendo que agora Ué, vocês são alunos Os alunos que a Hard Scrabble queria ter Passado por contenção de despesas Eu podia me... Com Y E eu sou Terry com Y Eu sou aluno de... Pira, por que não girou? Eu nunca concordei em fazer ir... Tenho na frente dos outros Você se magoa muito fácil Hohohoho! Juntos! E chorar juntos Eu ainda não me apresentei Aí Colegas! A Irmandade Usma Kappa Ai Da dor Ei Vocês farão um juramento Baixo Faz mal forçar a vista Mãe Passam de conta que eu não estou aqui É que a casa é... Independente do ri Independente do perigo Independente das x E resistirão a dor Especiante que... É pra uma fraternidade Por isso é muito importante Ter vocês a... Ai, que licença Vamos comemorar! É! Peguem a... Ai, a gente pode ficar acordado até tarde! Eu sei você é uma... Mãe! Que que você tá fazendo? Sua pata tava na minha cara! Solta o pelo Não é Ah! Temos uma carta! Uma carta? Sério? Nunca recebemos cartas Ah É a primeira prova dos jogos de susto Legal Só um instante É pra gente se encontrar onde? Esse sempre foi meu lugar favorito Ah, arte E você já está... Bem-vindos ao seu pior pesadelo! Sou de bola! Adoro essa energia! Tendo nos jogos este ano Dente e teto Uma capa! Os Rônegas E finalmente Os Macap Oi, mãe! Olha pra... O desafio da toxicidade! É tóxico Não temos nenhum brilho Parecido Por isso Não querer tocar nesse carinho Eu quero tocar E você? É, eu quero tocar neles É! E quem chegar por último Vai ser eliminado Não esquenta, carrapicha Esguiço Esguiço, não vamos perder São? Não, eu! Vou ganhar a corrida pra nós Ah Terruzi pra eles? Eu chego lá mais rápido que você, baixinho Trabalho em equipe Vamos ficar todas juntos Oh, irmãos Então vamos nos reunir? Atenção! Aí, boa sorte, meninas Obrigada! Não consegue mais rápido, não? Só tome a... Ah! Ah! Ai! 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 Ai. Ai! Rudei, ônega. Rudei, vencei! Eu venci o ajote. Tá velhando eu aqui. Cadê esse combo? Segundo lugar, tente te ataque. Capê? Não! Quinto lugar, diz! Eu não tô sentindo mais nada. Não. Só por um milagre vocês ficarão... A CATEFICADA! Ou os... Sua sorte vai acabar. Muito bem, é o seguinte, Osmakapa. Vamos... Parque. Mike? Ah, que foi? Listamos nossas vantagens e... Prendi um rato numa fábrica de travesseiro. Peraí, não, não. Somos especialistas na antiga arte. E ir distrair. Ah. Próxima prova daremos adeus. Pra vencer, vocês têm... A partir de agora, somos uma mente só. Minha mente. Isso aqui vai dar certo. E agora eu quero ver pé de monstro, 50... Já uma equipe nova. Já pensei nisso, mas é contra a gente. Passa, é que é assim. Teremos chance de... Não é o mais assustador do mundo. Ah, uma joaninha. Não vai conseguir nada com eles. Aonde vais? Tente em vez de... Pa, 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 parou. Você pode mandar neles, mas não... Muito bem, Os Macapa. Ai! A gritar. Por isso eu saio correndo antes que o bicho comece a pegar. Então lembre-se, façam exatamente o que eu fizer. Bem interessantes. Duas equipes. Qual vai sair com a bandeira e... E você? Mas nessa prova, ninguém quer ser apanhado. Silêncio. Eu disse... Silêncio. Silêncio. Por quê? Dá-se. Bordando. Silêncio. Bordando. A gente tá aqui Isso é permitido? A gente tá aqui Até não disseram que não pode me pegar Não disseram fogo Esquecemos a bandeira Mike Distração Aí que foi eliminada Nossa equipe é demais Tá, olha aqui Não teve nada de Fale comigo quando formos assustar de verdade Não fomos convidados A confraternização na Apareçam lá Como assustadores Nós vamos Eu estou meio enferrujado Ah, e não trouxemos um presente pro... E se ficar um silêncio no meio da conversa? Eu nunca sei o que... Bibliotecária gigante tem medo de uma festinha Olá É a última capa Esses caras... Valeu, muito legal Não sei o que se Matem Deixa eu ver Quem tá a escreveu Você tá na câble Não sei o que Lá Eu toco Minuz Lá Ae, parou, direto, fiquem a pesar todas as equipes que chegaram até aqui. Graça. Isso! São desastos. Usa uma capa! Vem pra cá um bando de perdedores. Mas parece que... Solta os animais de pelúcia. Mas todo mundo passa por aqui. Aí, o que vocês estão fazendo? Angaria. Ele odeia caridade. Eu quero... Vamos abrir o jogo, falou? Vocês nunca serão assustadores. Aí, se quiserem mesmo trabalhar pra uma empresa... Não caiam na dele. Temos que continuar tentando. Não pode mudar quem eles são. Obrigado por tudo que você fez. Nunca seremos como eles. Vamos fazer uma excursão. Vou ficar aqui ouvindo minhas músicas. É... Onde estamos? Com os maiorais. Isso é incrível, Mike. Não vamos parar. Isso é loucura. Vamos acabar sendo presos. Maravilha. 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 Se ter medo. Estão vendo o que eles têm em comum? Existe um só tipo de assustador. Os melhores usam... Terry, olha. Olha aquele velhinho saindo pela porta, todo prosa. Dom, mesmo? Ele manteve o recorde de sustos por três anos. É o gritador Bob Gunderson. Eu tenho cartão de quando ele entrou. Você colecionava cartões do susto, é? Tenho quase. Uma boa coleção. Olhem pra mim. Eu sou o O, o terror topso... Bem... Trabalhar juntos. Abra a cadeia! Valeu, irmão. De nada. Ah, eu também quero carona! O quê? Liga o ca... Entendi. Entra logo! Anda. Eu falei pra correr! Alguém aí quer bala? Aaaaaaah! Monstro! Criança no banheiro! Pede monstro, pede monstro, pede... Trinta e oito! E aí, cacau, o que é nós? Anda! Isso é simples assim. Assustar adolescente pode sentir. Ninguém me entende. Alguém está vindo e vai te prejudicar. Se esconde. Kioski! Monte de folhas! Para gostei de ver, Dom! Obrigado. Eu não... Tia Jurema! De manhã! Agora eu gostei de... Só temos duas equipes na disputa. Teremos a prova final! O teste é verdade. Amanhã à noite, vocês vão assustar! Depois que perderem, ninguém vai se lembrar... Peraí! Dá pra gente! É, tudo bem. É só falar com esse... Tem que ser a cadeira. O segredo... Obrigado por ter vindo, Dittos. Eu espero que não haja ressentimento. O Mark é ótimo assustador. O coração e a alma da equipe. Você acha que ele dá... Será a prova de amanhã, Sali? Eu tô sentindo. Finalmente... Olha, você me deu algumas dicas muito boas. Tem que ser agora? Escuta. Mas é hora de esquecer tudo isso. É só buscá-la... Se solta! Ah, não sei não. Eu tenho minha própria técnica. Porra! Tá pensando de novo lá de dentro! Abre o susto! Menino! Como é que foi? Bate aqui. É? Amanhã, essa hora, todos na universidade vão ver o que... Olha, deixa eu ver... O que ajuda? Acabar! Leve com o Bobozinho! Obrigado por pegar Leve com o... Próximo grupo na linha de lá! Vem, 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 vem! Vai, vai, vai! Ah, empuxa! Vai lá, Asanha! Apochado pra Ror! Corações! Para a linha dilatada! Não se preocupe com a Hotscrabble. Não se quer prender. Seu lugar nunca foi aqui mesmo? Se é espectacular, Wattito! Jhonny, você assusta pra vencer essa? Estator. Vambora lá do fundo! Não! Ficou preso! Ficou preso! Sabia que era tanto assim. É! Somos tão assustadores. Alguém mexeu aqui. Ah, Mike. Temos que ir. É, eu mexi. Precaução. Precaução pra quê? Deditava em mim. Mas você é igual a Hotscrabble. Qualquer um! Eu só queria te ajudar. Não. Só queria ajud... A Hotscrabble. A Hotscrabble. A Hotscrabble. A Hotscrabble. O que eu faço? Não, não. Tá. Você tá... Ah, você tá... A Hotscrabble. Seus cálculos estavam errados? Não tem outra possibilidade que ainda não nos terão aqui. Você fez o quê? Minha equipe não tem nada a ver com isso. Seja fora do campus amanhã. Sim. E para o nome da sua família. O que está acontecendo? Alguém invadiu o laboratório de portas. O quê? Estranho. James! Tu acha que seria o... É o Mike. Mas ele pode morrer lá. Deixa com o velho mestre das venas. Amigos, hoje é o seu dia de sorte. Quantas vezes... Abre as pernas! Olha a violência! Tá legal! O quê? Mike! Boa noite. Qual é o problema, senhor? Mike! Vem, amigo. Eu vou tirar você daqui. A culpa é toda minha. Me perdi. Me perdi. Eu pensei... Pensei que com a forma... O Asowski era alguém especial. Eu sei como se sente. Não fala isso. Por favor. Não fala isso. Por favor. Ser bom. Você pode fazer besteira quantas vezes quiser que o mundo inteira... É. Eu sou um Sullivan. Sou o Sullivan reprovado em todas as provas. E eu menti. Mas você não foi o único que fracassou. Te assustar, Mike. Mas não... Antes não éramos amigos. Música Vem comigo. Música Não pode fazer isso, não! Já chega! Se assustarmos eles, se assustarmos de verdade, podemos gerar eneristen. Pode funcionar! Eles são adultos. Não consigo fazer isso. O quê? Para de ser um saiba e ele começa a ser você! Como fizeram isso? Faça-se! Estabeleça um perímetro! Sem contaminar! Vocês dois, venham! Estão vivos! Ai, espera! O que vai acontecer com eles? O Rei Dão fica de olho nesses dois. Sempre! Expulsos? É, a gente deu uma... A gente tem que ir. Que vacilo, hein? Que foi? Justos. O quê? Ela ficou impressionada com a nossa performance no Jó. E essa não é a única notícia boa! Sherry e a mãe... Olha, são os meus dois meninos a do... Estrangedor! Ah, que isso, Scott. Eu não quero que você pense em mim como seu irmão mais velho que vai se casar com a sua mãe. É tata. Conheci. Então... E agora? Você é o grande Mike Wazowski. Vai pensar em algum... Eu tô bem só por ser normal. O Asal, Chico! Mike... Não conhece Astro, mas a verdade é que... Eu tô na sua aba. e fez dela campeã, o que eu fiz foi pegar um pouco. Você deu o maior susto que essa universidade já viu. Lápis no meu primeiro dia de aula. Isso é hardscrape. Cuidado, Sr. Sullivan. Eu estava... Parece que viraram notícias juntos que ninguém havia feito até hoje. Tenta mais surpresas como você. Não há nada que eu possa fazer agora. E, Sr. Wazowski. Olha, ainda tem um jeito de trabalho e correspondência. É isso que vamos bater o recorde no nosso primeiro ano. Mike. Ah, legal, novatos. Parem de brincadeira. Pode deixar com a gente. A dupla Wazowski e Sullivan... Pode contar comigo. O que foi que eu disse? Ah, Michael Wazowski. Valeu, não esquentar não. Quando eu estava no ônibus, achei uma moeda. Sua dupla na excursão. Jeremy, vamos ficar juntos? Excelente. Bristle! Más primos. E aí? Oi. Tá legal. Valeu. Por uma área muito perigosa. Bem-vindo. É aqui que coletamos os responsáveis por conseguir esses inscritos? Os assustadores! É aqui que eu quero fazer! Ah! 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 Legal! Sobre a energia do grito e o que precisa pra ser um assust... ...de tudo que sei na minha escola. A universidade mostra... Melhor! Então tá. Observem, depois me digam qual é... Faixa de segurança. Crianças ou homens são extremamente... Oi! Ai! Olha aqui! ...de tudo que está... 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 Por favor, gente! Desenvia! Não pode ultrapassar a faixa. Senhora... ... O que? Perigoso, garoto... ...eu nem vi você lá dentro. Nem vi você lá dentro. O que tem a dizer em sua defesa? O que tem a dizer em sua defesa? O que tem a dizer em sua defesa? De novo, Maria, o seu príncipe encantado vai aparecer em todos vocês. O que tem a dizer em sua defesa? O que tem a dizer em sua defesa? Olá! Olá, caloto, gente! Bom primeiro dia, entendeu? Oi! ...dá a sua foto com o trem. Diga viva! Viva! Eu sou afei, pessoal. Vamos andar. Esse tudo é pra... Esse é o labor... Aqui no refeitório da U.N. Vocês podem se sentir à vontade. A joia da coroa da U.N. É a escol... E aí, rapaz! Fique de olho no se... Chega mais! Vem pro... Grego da U.M. Apoiamos os jogos anuais de sustos. É muito, muito perigosa. Pode acontecer. E vale muito a pena! Você tem a chance de provar que vou... O 319. Seu colega de quarto também é orçá. Criou o clima. O melhor amigo da minha... Aluno de susto. Mike Wozowski, também sou aluno de surreiro. Você desapareceu mais. Tem que fazer isso lá. Você acha? É, mas sem os óculos. Pendurei pôsteres, já. Agora só falta tirar notas boas nas provas. Você não fica nervoso com tudo isso? Nervoso? Não. Eu tô ansioso pra começar. Calma, vai ser legal. Bom dia, alunos. Que vocês eram os monstros mais assustadores de suas cidades. Somente. Ela é uma... Eu não queria interromper, mas rezo... Eu garanto que meus alunos adorariam... Pois bem. Sustabe-assustador. Que tipo de monstros maiores? Não fazer de ao fim do semestre, vocês farão uma prova final. Crama de sustos. Inspiração. Inspiração, aceito multo. Quem sabe me dizer as prop... Total, elas são cinco. Já incluindo... Essa desculpa, não queria te assustar. E aí, par... Parente do Bill Sullivan, o assustador? Espero que tenha grandes resultados. O senhor Sullivan já respondeu. Capítulo 1. Aí, parceiro. Me dá um lápis. A prova final já era. Eu não quero arriscar. Eu fiz até cupcakes. Opa. Festeiro. Festeiro. Não me manda calar a boca, não. Aí, aí, você não pode... Por que está aqui no meu quarto? Seu quarto? Esse é o meu... Arte, o porco medonho. Mascote da Federal do Medo. Por que ele está... Garruxo. A melhor fraternidade do campus. Não, ela! Não deixe ele fudir. Cuidado. Sensacional. Esqueci de me apresentar. Você e esse bicho, que eu não sei o que é, mas dá licença que eu tenho que... Tem que fazer uma coisa melhor. Mas valeu pela visita. Volta aqui! Tentáculos e asas de sermão. Tentáculos e asas de sermão. Não vem, não. Johnny Worthington. Presidente da Ruge Ômega Ru... É parente daquele Sullivan famoso? Eu não acredito que não... Tem um futuro assustador pela frente. Aí... Ah, foi mal, Worry. Mas você devia procurar... Entrar pra Usma Kappa? Tem bolo! Sully. Aluno de susto. Mas eu sou aluno de susto. Mas é pra... Toma! Eu tenho tanto futuro quanto deixar no chinelo esse ano. Não brinca, é? Ver pelos embaraçados e dentes amarelos. Sei. Veja um monstro que faz dormir assustando. Será quinofobia? Medo de trovão. Será homofobia? Medo de hachi. É isso, mas eu não sei. Acertou! Um palhaço correndo no escuro. Acertou de novo! Ogro von Kahn. Zumbi beirado, Michael. Eu vou fazer esse baixinho sofrer como nunca sofreu na ação. Hortem os melhores assustadores, Sullivan. Cara... Aí você vai ganhar isso de volta. Você... A prova final de hoje vai avaliar sua habilis. Aumentado. Te faz xixi na cama pra... Dorme. Está aqui hoje pra ver quem vai continuar no programa de... Vaz e do Papai Noel. Que susto você, o... O rastejamento sazão não aumentou... Se concentra. Já sei, eu e vou à luz. Fica longe, Kiolin. Não sou como você. Eu te vi. Deu me. A minha única lembrança de uma vida inteira... O importante é que... Ninguém se machuca com a prova. Senhor Wazowski, sou... Não é pra subir no... E é um grito. Quero que demonstre. Eu sou um menino de sete anos. Está. Essas coisas... Informar faria chorar. Isso alertaria os pais e... Infelizmente não recomendo que continuem no programa de su... E garanto que sua família ficará muito des... Não é assustadorstos. Peraí, deixa eu usar o simul... Muito disso. Suas férias tenham sido boas. Desafios. E um desperdício do livro no capítulo 3. Vamos me... Criei esses jogos como uma competição amiga. Ver os monstros mais aterrorizantes do campo. Beleza, galera! Estou você encerrando a justiça. Não, a próxima fraternidade a ganhar os jogos de susto... Oi? Os monstros mais aterrorizantes do campo. Se eu vencer... A fé apostar comigo. Se eu vencer... Provaria. Que a senhora errou. E vencer... Eu aceito a sua... Equipe. Sairá... Da universidade. Agora só tem que achar os membros... Não sei se cabeça. Aquilo ali só conta como um. Coisa... Randy! Randy! Que sorte! Entra pra minha equipe! Escolar de Mike. Não suja minha barra. Preciso de mais um. Eu só preciso de um monstro. Só mais... Clank pode. O as... Encerrando as inscrições, tá legal? Ele é da sua equipe ou não? Falou! É, ele é da minha equipe. Qual é o plano? Eternidade. Olá, colegas de equipe! Hora de recebê-los em sua nova casa. Tá aqui. Mas quando tiver, estaremos prontos! Uh! Ha ha! O trem... Começar dizendo que agora... Ué! Vocês são alunos... Os alunos que a Hard Scrabble queria ter. Passado por contenção de despesas. Eu podia me... Com Y. E eu sou Terry com I. Eu sou aluno de... Pira! Por que não girou? Eu nunca concordei em fazer isso. Tenho na frente dos outros. Você se magoa muito fácil. Ho ho ho! Juntos! E chorar juntos. Eu ainda não me apresentei. Ah! Eu não... E... Até agora, só tenho vocês com... Experiência com susto? Nenhuma! As rosas. Ah, valeu. Sendo assim, tô vendo que... É, e eu nem malho. É, ó. Eu também não. E que se vencermos, vamos entrar pro programa de sustos. Nós vamos. E aqui... Ah, gostei. Vamos dividir. Pode deixar, valeu, colega. Tá brincando, né? Eles não... Ei, quer voltar a fazer cilindros? É só você abrir a porta e sair. Colegas! A irmandade usa uma capa. Ai! Tá dor! Ei! Vocês farão o juramento... Embaixo, faz mal forçar a vista. Mãe! Passam de conta que eu não estou aqui. É que a casa é... Independente do ri... Independente do perigo... Independente das xis... E resistirão a torres por diante que... É pra uma fraternidade. Por isso é muito importante ter vocês... Vamos comemorar! É! Peguei! Ai, a gente pode ficar acordado até tarde! Eu sei, você é uma... Mãe! Que que você tá fazendo? Sua pata tava na minha cara! Solta o pelo. Não é. Temos uma carta! Uma carta? Sério? Nunca recebemos cartas. Ah! É a primeira prova dos jogos de susto. Negais! Só um instante. É pra gente se encontrar onde? Esse sempre foi meu lugar favorito. A arte. E você já... Bem-vindos ao seu pior pesadelo! São de bala! Adoro acidentesia! Tendo nos jogos este ano! Dente e teto! Uma capa! Os ômega! E finalmente... Os mac... Oi, mãe! Olha o barulho! O desafio da toxicidade! É tóxico! Não temos nenhum brilho parecido! Por isso... Eu quero tocar nesse carinho! Eu quero tocar! E você? É, eu quero tocar neles! É! E quem chegar por último... Vai ser eliminado! Não esquenta, carrapicho! Esguiço! Esguiço! Não vamos perder! São? Não, eu! Vou ganhar a corrida pra nós! Ah! Terruzi pra eles? Eu chego lá mais rápido que você, baixinho! Trabalho em equipe! Vamos ficar todas juntas! Oh, irmãos! Então vamos nos reunir? Atenção! Aí! É... Boa sorte, meninas! Obrigada! Não consegue mais rápido, não? Só tome a... Eu venci o ajuste! Tá velhando eu aqui? Você vai em segundo! Segundo lugar, dente e teto aqui! Carpeta! Não! Quinto lugar, ris! Eu não tô sentindo mais nada! Não! Só por um milagre vocês ficarão... A catificada! Sua sorte vai acabar! Muito bem, é o seguinte, Osmakapa! Vamos... Parte! Mike? Ah! Que foi? Listamos nossas vantagens e... Prendi um rato numa fábrica de travesseiro! Peraí, não, não, não é assim... Somos especialistas na antiga arte... Ir, distrair! Próxima prova, daremos adeus! Pra vencer, vocês têm... A partir de agora, somos uma mente só! Minha mente! Isso aqui é isso! E agora eu quero ver pé de monstro, cinquenta... Já uma equipe nova! Já pensei nisso, mas é contra as regras... Passa! É que assim... Teremos chance de... Não é o mais assustador do mundo! Ah! Uma joaninha! Não vai conseguir nada com eles! Aonde vai? Tente inveja... Pa-pa-pa-parou! Você pode mandar neles, mas não... Muito bem, os macapas! Ai! A gritar! Por isso eu saio correndo antes que o bicho comece a pegar! Então lembrem-se! Façam exatamente o que eu fizer! Bem interessantes... Duas equipes... Qual vai sair com a bandeira e... E você? Mas dessa prova, ninguém quer ser apanhado! Silêncio... Eu disse... Silêncio! Rápido! Cari, calmo! A gente tá... A gente tá... Isso é permitido? Tá ali... A gente tá aqui! Não fizeram, disseram que não pode nos pegar! Não fizeram como! Esquecemos a bandeira! Mike? Hã? Distração! A gente foi eliminada! E... Nossa equipe é demais! Tá, olha aqui... Não teve nada de... Fale comigo quando formos assustar de verdade! Não fomos convidados... Festa! A confraternização na... Apareçam lá! Tendo como assustadores! Nós vamos! Eu estou meio enferrujado! Ah, e não trouxemos um presente pro... E se ficar um silêncio no meio da conversa? Eu nunca sei o que... Bibliotecária gigante tem medo de uma festinha! Olá! É a última capa! Esses caras... Valeu! Que legal! Faleu! Faleu! A CIDADE NO BRASIL 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 Sem ser a prova de amanhã Sra.ly? Eu to sentindo Finalmente, você me deu algumas dicas muito boas Tem que ser agora? Escuta, mas é hora de esquecer tudo isso É só busca-la Não sei não, eu tenho minha própria tec Tá pensando de novo lá de dentro Como é que foi? Bate aqui É? Amanhã é essa hora Todos na universidade vão ver o que Vamos nós, sabor Sabor Universo Todo louvor Vem, vem, vamos lá É, unida Dificuldade máxima Dificuldade máxima? Peraí, foi o Mike quem começou tudo isso Oh, faz bonito Leve com um bobozinho Obrigado por pegar leve com o... Próximo grupo na linha de lá Próximo grupo na linha de lá Ah, empuxa com um bobozinho Vai lá, sangue Tá empuxado pra rock Corações Para a linha de largada Não se preocupa com a hardscrabble 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 BORA LÁ DO FUNDO! Ficou preso! Obrigado! Vocês são demais! Ei, Wazowski! Anda, vão bo... Consegui! Não acredito! É, você vai! Aí, ouviu isso? Aproveita e descansa! Sabia que era tanto assim! Hehehe! Somos tão assustadores! Alguém mexeu aqui! Mike! Temos que ir! É, eu mexi... Precaução? Precaução pra quê? Deditava em mim! Mas você é igual a rádio em qualquer um! Eu só queria te ajudar! Não! Só queria aj- Eu não tenho mais. O que é mesmo? É, eu vou te ajudar! O que é mesmo que eu estou a procurar? Música 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 Aonde você vai? Você fez o quê? Minha equipe não tem nada a ver com isso. Seja fora do campus amanhã. Sim. E para o nome da sua família. O que está acontecendo? Alguém invadiu o laboratório de portas. O quê? O que está acontecendo? Estranho. James! Tu acha que seria o... É o Mike. Mas ele pode morrer lá. Deixa com o velho mestre das ventas. Amigos, hoje é o seu dia de sorte. Quantas vezes... Abre as pernas! Olha a violência! Está legal! Mike! Boa noite. Qual é o problema senhor? Mike! Vem amigo, eu vou tirar você daqui. A culpa é toda minha. Me perdi. Eu pensei... Pensei que com a f... O Asowski era alguém especial. Eu sei como se sente. Não fala isso! Por favor, não fala isso! Ser bom! Você pode fazer besteira quantas vezes quiser que o mundo inte... É, eu sou um Sullivan. Sou Sullivan reprovado em todas as provas. E eu menti! Mas você não foi o único que fraquei a assustar, Mike. Mas não... Antes não éramos amigos. Vem comigo! Não! Não! Não pode fazer isso, não! Não! Já chega! Se assustarmos eles, se assustarmos de verdade... Podemos gerar aneristen. Pode funcionar! Eles são adultos! Não consigo fazer isso! Para de ser um Sullivan. Começa a ser você. O que é isso? Como fizeram isso? Estabeleça um perímetro! Sem contaminação! Vocês dois, venham! Estão vivos! Espera! Vamos ver com eles! O reitor fica de olho nesses dois! Sempre! Expulsos? É... a gente deu um... A gente tem que ir... Que vacilo, hein? Que foi? Justos! O quê? Ela ficou impressionada com a nossa performance no Jó... E essa não é a única notícia boa! Sherry e a mãe... Olha! São os meus dois meninos a do... Estrangedor! Ah! Que isso, Scott! Eu não quero que você pense em mim como seu irmão mais velho que vai se casar com a sua mãe! É... 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 Conheci! Então... E agora? Você é o grande Mike Wazowski! Vai pensar em um... Eu estou bem só por ser normal! O que eu fiz foi pegar um pô? Você deu o maior susto que essa universidade já viu. Lápis no meu primeiro dia de aula. O que é isso? É o mesmo. Cuidado, Sr. Sullivan, eu estava... Parece que viraram notícia juntos, que ninguém havia feito até hoje. Tenta mais surpresas como você... Não há nada que eu possa fazer agora. E, Sr. Wasau... Olha... Ainda tem um jeito de trabalho e correspondência. Visto que vamos bater o recorde no nosso primeiro ano Mike Ah, legal, novatos, parem de brincadeira Pode deixar com a gente A dupla Wazowski e Sullivan Não Pode contar comigo O que foi que eu disse? Mike Wazowski Valeu, não, não, quando eu estava no ônibus Achei uma moeda Sua dupla na excursão Jeremy, vamos ficar juntos? Excelente Bristle Más primos E aí? Oi Tá legal, valeu Por uma área muito perigosa Bem-vindo É aqui que coletamos os responsáveis por conseguir esses gritos? Os assustadores É aqui que eu quero fazer Legal É sobre a energia do grito e o que precisa pra ser um assustador De tudo que sei na minha escola A universidade mostra Melhor Então tá, observem, depois me digam qual é Faixa de segurança Crianças humanas são extremamente Oi Olha aqui Ele vai dar um custo de estar Por favor, gente, quero ver Não pode ultrapassar a faixa Criança humanas são extremamente Perigoso, garoto Eu nem vi você lá dentro Nem vi você lá dentro O que tem a dizer em sua defesa? Universidade monstros Não quero ser emotivo Mas toda a minha vida sonhei com este momento É de que vai fazer o teste de novo? Maria, o seu príncipe encantado vai aparecer Todos vocês Em primeira coisa da lista Vou me matricular Olá, calor do Jay Bom primeiro dia, entendeu? Oi Para a sua foto com o train Diga viva Viva Eu sou a fey, pessoal Vamos andar Esse tour é pra... Esse é o labor... Aqui no refeitório da U.M. Vocês podem se sentir à vontade Essa joia da coroa da U.M. É a escol... E aí, rapaz? Fique de olho no se... Chega mais, vem pro... Grego da U.M. Apoiamos os jogos anuais de su... De sustos É muito, muito perigosa Pode acontecer E vale muito pela Você tem a chance de provar que vou... O 319 Seu colega de quarto também é... Sacre, eu clima Melhor amigo da minha... Aluno de susto Mike Wozowski Também sou aluno de su... Você desapareceu mais Tem que fazer isso lá Você acha? É, mas sem os óculos Pendurei pôsteres Já Agora só falta tirar notas boas nas provas Você não fica nervoso com tudo isso? Nervoso? Não Eu tô ansioso pra começar Calma, vai ser legal Bom dia, alunos Que vocês eram os monstros mais assustadores de suas cidades Somente Ela é uma... Eu não queria interromper Mas resol... Eu garanto que meus alunos adorariam... Pois bem Sustabe Assustador Que tipo de monstros maiores? Não fazer de ao fim do semestre Vocês farão uma prova final Crama de sustos Inspiração As são, aceito mútuo Quem sabe me dizer as prop... Total, elas são... Cinco Já incluindo... Oh, essa desculpa Não queria te assustar E aí, pafana Parente do Bill Sullivan, o assustador? Espero que tenha grandes resultados Oh, o senhor Sullivan já respondeu Capítulo 1 Aí, parceiro Me dá um lápis A prova final já era Eu não quero arriscar Eu fiz até cupcakes Opa Festeiro Festeiro Não me manda calar a boca não Aí, aí, você não pode... Por que tá aqui no meu quarto? Seu quarto? Esse é o meu... Ah, tio, porco medonho Mascote da Federal do Medo Por que ele tá... Garruxo A melhor fraternidade do campus Não é ela! Ai, pai, não deixa ele fugir Cuidado Ah, peguei Sensacional Esqueci de me apresentar Você e esse bicho Que eu não sei o que é Mas dá licença que eu tenho que... Tente fazer uma coisa melhor Mas valeu pela visita Volta aqui! Tentáculos e asas de sermão Peguei! Soltar o M! U E! U E! U E! U E! Vocês viram? Não, não, não Ele vai pra ômega-drito. Não vem, não! Johnny Worthington, presidente da Ruge Ômega Ro... É parente daquele Sullivan famoso? Eu não acredito que não... Tem um futuro assustador pela frente. Aí... Ah, foi mal, Yuri, mas você devia pro... Entrar pra última capa? Tem bolo! Sully... Aluno de susto. Mas eu sou aluno de susto. Mas é pra... Toma! Eu tenho tanto futuro quanto deixar no chinelo esse ano. Não brinca, é? Ver pelos embaraçados e dentes amarelos. Tem. Veja o monstro que faz dormir assustando. Nacnofobia? Medo de trovão. Será homofobia? Medo de hachi. Acertou! Um palhaço correndo no escuro. Acertou de novo! Zumbi berado, Michael. Zumbi berado, Michael. Eu vou fazer esse baixinho sofrer como nunca sofreu na ação. Hortem os melhores assustadores, Sullivan. Cara... Aí você vai ganhar isso de volta. Você... A prova final de hoje vai avaliar sua bilis. Graumentado. Te faz xixi na cama pra... Dorme. Está aqui hoje pra ver quem vai continuar no programa de... Vaz e do Papai Noel. Que susto você, o... O rastejamento sazonal me dói. Se concentra. Já sei, eu e vou à luz. Fica longe, fiolinho. Não sou como você. Eu te vi. Deu meio. Foi sim. A minha única lembrança de uma vida inteira. O importante é que... Ninguém se machucou à prova. Senhor Wazowski. Sou... Não é pra subir... No... Seria um grito. Quero que demonstre. Eu sou um menino de 7 anos. Está. Essas coisas... Informar faria chorar. Isso alertaria os pais e... Infelizmente não recomendo que continuem no programa disso. E garanto que sua família ficará muito des... Não é assustadorstos. Peraí, deixa eu usar o simul... Muito disso. Suas férias tenham sido boas. Desafios. E um desperdício do livro no capítulo 3. Vamos me... ... Opa, foi mal! Vem Busco Diretora Hardscrabble Criei esses jogos como uma competição Amiga Os monstros mais aterrorizantes do campo Beleza galera Estou voce encerrando a justi A próxima fraternidade a ganhar Os jogos de susto Oi Os monstros mais aterrorizantes do campo Se eu vencer até apostar comigo Se eu vencer Aprovaria Que a senhora errou E vencer eu aceito a sua Equipe Sairá da universidade Agora só tem que achar os membros Não sei se cabeça, aquilo ali só conta como um Coisa Randy, Randy que sorte, entra pra minha equipe Descolados Mike, não suja minha barra Preciso de mais um Eu só preciso de um monstro Só mais Clã que pode Washington Encerrando as inscrições, tá legal? Ele é da sua equipe ou não? Falou! É, ele é da minha equipe Qual é o plano? Eternidade Olá, colegas de equipe Hora de recebê-los em sua nova casa Tá aqui Mas quando tiver, estaremos prontos Uh, haha, o trem começar dizendo que agora Ué, vocês são alunos Os alunos que a Hard Scrabble queria ter Dançado por contenção de despesas Eu podia me Com Y E eu sou Terry com I Eu sou aluno de Pira, por que não girou? Eu nunca concordei em fazer I Tenho na frente dos outros Você se magoa muito fácil Hohohoho Juntos E chorar juntos Eu ainda não me apresentei Ah Meu nome E até agora Só tenho vocês com Experiência com susto? Nenhuma As rosas Ah, valeu Sendo assim Tô vendo que É, e eu nem malho É, eu também não De que se vencermos Vamos entrar pro programa de sustos Nós vamos E aqui se... Ah, gostei Vamos dividir... Pode deixar, valeu colega Tá brincando, né? Eles não... Ei, quer voltar fazer cilindros? É só você abrir a porta e sair Colegas! A Irmandade Usma Kappa Ai Da dor Ei Vocês farão um juramento Baixo, faz mal forçar a vista Mãe Passam de conta que eu não estou aqui É que a casa é Independente do ri Independente do perigo Independente das x E resistirão a dores por diante que... É pra uma fraternidade Por isso é muito importante ter vocês a... Vamos comemorar! É! Ai, a gente pode ficar acordado até tarde! Eu sei, você é uma... Mãe! Que que cê tá fazendo? Sua pata tava na minha cara! Solta o pelo! Não é! Temos uma carta! Uma carta? Sério? Nunca recebemos cartas! É a primeira prova dos jogos de susto! Legal! Só um instante! É pra gente se encontrar onde? Esse sempre foi meu lugar favorito! Arte! Você já... Bem-vindos ao seu pior pesadelo! 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 São de bola! Adoro essa energia! Tido nos jogos este ano! Dente-te-te-to-ma-ca-pa! Pesadelo! Os ômega! E finalmente... Os mac... Cap! Piu! Vai, vai! Olha o ma... O desafio da toxicidade! É... Tóxico! Não temos nenhum... Parecido! O Ouriço! Não queria tocar nesse caminho! Eu quero tocar! E você? É! Eu quero tocar neles! É! E quem chegar por último... Vai ser eliminado! Não esquenta, carrapicho! Esguiço! Esguiço! Não vamos perder! Não! Eu! Vou ganhar corrida pra nós! Ah! Eu chego lá mais rápido que você, baixinho! Trabalho em equipe! Vamos ficar todas juntas! Ô irmãos! Não vamos nos reunir? Atenção! Aí! Boa sorte, meninas! Obrigada! Pra trás! Colegas! Não consegue mais rápido, não? Só tome aqui! Ai! 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 Ruzi, ôniga Ruzi, venceram! Eu vesti o Ajax! Ta pegadando? Eu naquilo chavar em segundo... Em segundo lugar! Dente e teto aqui! Carpeta! Não! Quinto lugar! Riz! Eu não to sentindo mais nada... Não! Só por um milagre vocês ficarão... A TATIFICADA! Sua sorte vai acabar. Muito bem, é o seguinte, Usmakappa! Vamos party! Que foi? Listamos nossas vantagens e... Prendi um rato numa fábrica de travesseiro. Peraí, não, não... Somos especialistas na antiga arte. Quer distrair. Próxima prova, daremos adeus. Pra vencer, vocês têm... A partir de agora, somos uma mente só. Minha mente. Isso aqui é isso. E agora eu quero ver pé de monstro, cinquenta... Já uma equipe nova. Já pensei nisso, mas é contra as regras. Parsa, é que assim... Teremos chance de... Não é o mais assustador do mundo. Ah! O Majuni! Não vai conseguir nada com eles. Aonde vai? Tente em vez de... Parou! Você pode mandar neles, mas não... Muito bem, Os Macapa. Ai! Gritar. Por isso eu saio correndo antes que o bicho comece a pegar. Então lembrem-se, façam exatamente o que eu fizer. Música Bem interessantes. Duas equipes. Qual vai sair com a bandeira e... E você? Mas nessa prova, ninguém quer ser apanhado. Silêncio. Eu disse... Silêncio! Oh! Fala, gente! Calma! A gente tá... Isso é permitido? Tá ali, meu... A gente tá aqui! Tão fazendo, disseram que não pode me pegar! Tão disseram como! Esquecemos a bandeira! Mike? Hã? Distração! Aí que foi eliminada! Viva! Usa acaba! Usa acaba! Nossa equipe é demais! Tá, olha aqui. Não teve nada de... Fale comigo quando formos assustar de verdade. Não fomos convidados na... Festa? A confraternização na... Apareçam lá! Tendo como assustadores. Nós vamos! Eu estou meio enferrujado. Ai, não trouxemos um presente pro... E se ficar um silêncio no meio da conversa? Eu nunca sei o que... A bibliotecária gigante tem medo de uma festinha? Olá? É a Usma Capa! Esses caras... Vai,entvereiros! Vem quem? Vai! Valeu! 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 Ae, parou, silêncio, fiquem que usar todas as equipes que chegaram até aqui. Graça. Isso é um desastro. Usma Capa, vem pra cá um bando de perdedores. Mas parece que... Solta os animais de pelúcia. Mas todo mundo passa por aqui. Amigos. Ae, o que vocês estão fazendo? Angaria. Ele odeia caridade. Eu quero... Vamos abrir o jogo, falou? Vocês nunca serão assustadores. Ae, se quiserem mesmo trabalhar pra uma empresa... Não caiu na dele. Temos que continuar tentando. Não pode mudar quem eles são. Obrigado por tudo que você fez. Nunca seremos como eles. Vamos fazer uma excursão. Vou ficar aqui ouvindo minhas músicas. Onde estamos? Com os maiorais. Isso é incrível, Mike. Não vamos parar. Isso é loucura. Vamos acabar sendo presos. Maravilha. Calma, Mike. Assustadores da campanha. Se tem medo. Estão vendo o que eles têm em comum? Existe um só tipo de assustador. Os melhores... Terry. Olha. Olha aquele velhinho saindo pela porta, todo frosa. Dom. Mesmo? Ele manteve o recorde de sustos por três anos. É o gritador Bob Gunderson. Eu tenho cartão de quando ele entrou. Você colecionava cartões do susto, é? Tenho quase. Uma boa coleção. Olhem pra mim. Eu sou o Will. O terror topso... Bem... Mas trabalhar juntos. Abra a cadeia! Valeu, irmão. De nada. Ah, eu também quero carona! O quê? Liga o c... Entendi. Entra logo! Anda. Eu falei pra correr! Quem aí quer bala? Criança, no banheiro! Pede monstro, pede monstro, pede... Trinta e oito! E aí, cadastro que é nóis? Anda. Essa é simples assim. Assustar adolescente pode sentir. Ninguém me entende. Alguém está vindo e vai te prejudicar. Se esconde. Kioski! Monte de folhas! Para gostei de ver, Dom! Obrigado. Eu não... Tia Jurema! De manhã! Agora eu gostei... Agora... Agora... Amanhã à noite, vocês vão assustar! Depois que perderem, ninguém vai se lembrar. Ah! Peraí! Dá pra gente! É, tudo bem. É só falar com esse... Tem que ser a cadeira. O segredo... Obrigado por ter... Eu espero que não tenha ressentimento. Eu espero que não haja ressentimento. Eu espero que não haja ressentimento. Porque é ótimo, assustador. O coração e a alma da equipe! Você acha que ele dá... Será a prova de amanhã, Sali? Eu tô sentindo! Finalmente... Olha, você me deu algumas dicas muito boas. Tem que ser agora? Escute, mas é hora de esquecer tudo isso. É só buscar lá... Se solta! Ah, eu não sei não. Eu tenho minha própria técnica. Porra! Tá pensando de novo lá de dentro! Acrescente! Menino! Como é que foi? Bate aqui. É? Amanhã, essa hora, todos na universidade vão ver o que... Vamos nós, favor! Se acabou! Universo do louvor! Vem, vem, autorizar com o pecado! É! Universo! Os circulatórios de susto! Dificuldade máxima! Dificuldade máxima? Pois o dom é... Peraí, foi o Mike quem começou tudo isso. É! Ó, faz bonito! Os... 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 Acabar! Leve com o Bobozinho! Hehehehe! Ah! 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 Obrigado por pegar leve com... Próximo grupo na linha de lá! Ah! 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 E puxa! Próximo grupo! Apochado pra R.O.A.R. Corações! Para a linha de largada! Não se preocupa com a R.O.A.R.D. Strabble. Não se quer prender. Seu lugar nunca foi aqui mesmo? Apochado pra R.O.A.R. Se é espetacular, Wachter! Johnny, você assustas pra vencer Elsa? Está topa. Vambora lá do fundo! Não! Ficou preso! Apochado! Pra casa! Obrigado! Obrigado! Vocês são demais! Adeu! Ei, Wozowski! Anda, vão bo... Consegui. Não acredito. É, você vai! Aí, ouviu isso? Aproveita e descansa. Sabia que era tanto assim. Hehe, somos tão assustadores... Alguém me encheu aqui. Ahn... Temos que ir. É, eu mexi. Precaução. Precaução pra quê? Deditava em mim. Mas você é igual a R.O.A.R.D. em qualquer um! Eu só queria te ajudar! Não! Só queria ajud... Ahn... 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 O que está acontecendo? Alguém invadiu o laboratório de portas! O quê? O que está acontecendo? A R.O.A.R.A.R.E. A R.O.A.R.E. Não acha que seria o Mike? Mas ele pode morrer lá. Deixa com o velho mestre das velas. Amigos, hoje é o seu dia de sorte. Quantas vezes... Abre as pernas! Olha a violência! Tá legal! O quê? Mike! Boa noite. Qual é o problema? Mike! Vem, amigo. Eu vou tirar você daqui. A culpa é toda minha. Me perm... Eu pensei... Pensei que com a Foazowski era alguém especial. Eu sei como se sente. Não fala isso, por favor. Não fala isso. Você pode ser bom. Você pode fazer besteira quantas vezes quiser, que o mundo entenda... É, eu sou um Sullivan. Sou o Sullivan reprovado em todas as provas. E eu menti. Mas você não foi o único que frac... Antes não éramos amigos. Vem comigo! Não! Não! Não pode fazer isso, não! Já chega! Se assustarmos ele, se assustarmos de verdade, podemos gerar Energisten. Pode funcionar! Eles são adultos. Não consigo fazer isso. O quê? Para de ser um saiba e começa a ser você Como fizeram isso? Faça-se! Estabeleça um perímetro! Sem contaminação! Vocês dois, venham! Estão vivos! Que boia! Espera! O que vai acontecer com eles? O rei Dão fica de olho nesses dois! Sempre! Expulsos? É, a gente deu uma... A gente tem que ir. Que vacilo, hein? O que foi? Justos. O que? Ela ficou impressionada com a nossa performance no Jog. E essa não é a única notícia boa. Sherry e a mãe. Olha, são os meus dois meninos a do... Estrangedor. Ah, que isso, Scott. Eu não quero que você pense em mim como seu irmão mais velho que vai se casar com a sua mãe. É, Tato. Conheci. Então, e agora? Você é o grande Mike Wazowski. Vai pensar em algo. Eu tô bem só por ser normal. O asal, Chico. Mike. Não conhece Astro. Mas a verdade é que eu tô na sua aba. A chance fez dela campeã. O que eu fiz foi pegar um pouco. Você deu o maior susto que essa universidade já viu. Lápis no meu primeiro dia de aula. Uma... Isso é hardscrape. Cuidado, Sr. Sullivan. Eu estava... Parece que viraram notícias juntos. Que ninguém havia feito até hoje. Tenta mais... Surpresas. Como você. Não há nada que eu possa fazer agora. E, Sr. Wazowski? Olha... Ainda tem um jeito de trabalho correspondência. É isso que vamos bater o recorde no nosso primeiro ano. Mike. Tá legal, novatos. Parem de brincadeira. Pode deixar com a gente. A dupla Wazowski e Sullivan... Pode contar comigo.